Dá o curso da nossa Associação Cultural Tríboa Paré! Paré, sucesso! Vem comigo, Rio Negro! Filhos do Rio Negro! Vem assim! Associação Cultural Tríboa Tucano! Vem assim fazer a peça, o show! Associação Cultural Tríboa Paré! Paré! Vem comigo, Rio Negro! 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 Conheço um grande domingo, dançando a luz do ar No chão a paz das suas tribos de guerra, nos vão representar E a dança do rei de liberta, o chão do cariço é um maco e já tudo Devida a sagrada é o nosso castilho, eu sou dessa terra e não saio daqui E a dança do rei de liberta, o chão do cariço é um maco e já tudo Devida a sagrada é o nosso castilho, eu sou dessa terra e não saio daqui Dança, dança, bate com o pé no chão pra poeira levantar Dança, dança, balança no corpo pra lá e pra cá Dança, dança, bate com o pé no chão pra poeira balançar Dança, dança, balança no corpo pra lá e pra cá Dança, dança, balança no corpo pra lá e pra cá Dança, dança, balança no corpo pra lá e pra cá Conheço no mês, dançando a luz no ar No chão apagesso, as tribos de guerra nos vão relevar Que a dança do rei de um é de pé, no chão Com cariço, molaco e jabutu E vida sagrada é o nosso gaxiri Eu sou dessa terra e não saio daqui Que a dança do rei de um é de pé, no chão Com cariço, molaco e jabutu E vida sagrada é o nosso gaxiri Eu sou dessa terra e não saio daqui Dança, dança, bate com o pé do chão pra poeira levantar Dança, dança, balançando o tempo pra lá e pra cá Dança, dança, bate com o pé do chão pra poeira levantar Dança, 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 com o pé do chão pra lá e pra cá Chega Tucano, chega Ribeiro, chega Maré Fazendo a grande festa no Pesco de Mal, dois mil e vinte e nove Um, três mil e vinte e dois Could São? Latin, quando o Pesco de Mal,émon, da Cane本 faz macam um pé do chão pra lá e pra cá Vamos dar uma chão pra lá e pra cá E a dança do rindio é de pé no chão do cariço, malaco e xabu E dança, cadê o nosso cachiri? Eu sou dessa terra e não saio daqui E a dança do rindio é de pé no chão do cariço, malaco e xabu E dança, cadê o nosso cachiri? Eu sou dessa terra e não saio daqui Dança, dança, bate com o pé no chão pra poeira levantar Dança, dança, dança no corpo pra lá e pra cá Dança, dança, bate com o pé no chão pra poeira levantar Dança, dança, balança e loucura lá e pra cá E fica assim, não sei vocês, vem com o pessoal de Aneasó Vai com a piura Grande sucesso de Sérgio Nantes No festival de 96 A gente matará a saudade assim Em nome de um pão de progressiva de rumo, deixou massacrar o meu povo Avançaram os rios, desbravaram a selva Falaram de suas culturas e santos e deuses que hoje em dia tem que falar outra língua Esquecer sua história Mãe natureza Mãe natureza Em Rio Brito, terra é cama, meu povo O povo valente guerreiro Tricusivo ao pés Fazendo as ordens pedindo assim Agremiação Tribo Tucano Agremiação Tribo Paré Agremiação Filhos do Rio Negro Essa é a música que fala Possíveis guerreiros de São Gabriel Olha a selva em queijo vida Mas a perna do pesquisa Não quer dizer dá pra ver Toda essa natureza Se reflete na beleza Do Rio Reino a correr Quando amanhece o dia É tão linda a selva guia Dos pássaros a cantar E felicidade, gente Essa terra é um prazer E Deus deu para o Brasil E felicidade, gente Esse é um som corrente E na noite é um luar Rio abaixo, rio acima Rio de qualquer maneira Vou levando o meu barco Vou matando a saudade da minha Vem da ribeira Rio acima, rio abaixo Rio de qualquer maneira Vou com Deus, meu centro é forte Vou contigo aqui no norte São Gabriel Na cachoeira Fazendo a sua coreografia final A premiação Novo do Nautrilo Tucano Chega a fazer Novo do Nautrilo Novo do Nautrilo Novo do Nautrilo A arte, a cultura De um povo Vem nos encantar São Gabriel Lindo as terras das caçoeiras Dança, magia Encanto, alegria Doar São Gabriel Lindo as terras das caçoeiras Tem magia Tem magia no canto Na lenda No som a brilhar Acende a fogueira tribal Começa um grande ritual E com a amplitude Guerra, nada no sinal Acende a fogueira tribal Começa um grande ritual E com a amplitude Guerra, nada no sinal Para o chão festival Para o chão festival Para o chão festival Começa Para o chão festival Para o chão festival Para o chão festival Começa Começa